Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Joypet. No vídeo de hoje vou compartilhar os principais benefícios do fígado para o seu cachorro. Se o seu cão não come fígado seja de gado ou ave, ele está perdendo alguns dos inúmeros benefícios incríveis que o fígado tem. Não apenas em algo que ele pode realmente adorar comer, mas em uma poderosa fonte de nutrientes para alimentar seu corpo. Gostou do tema? Se inscreva no canal Joypet, dê um like e deixe um comentário. Seus gestos ajudam muito o canal a crescer e o conteúdo chegará para mais pessoas. Bora para o conteúdo, pois está repleto de dicas incríveis para seu cachorro. Meu cachorro pode comer fígado? Sim! O fígado é um super alimento e pode ser adicionado à alimentação saudável do seu cachorro. O fígado é uma proteína rica em vitaminas que é segura para o seu cão comer. Além de conter ferro, cobre, zinco e ácidos graxos essenciais, o fígado limpa o sangue de toxinas e ajuda na visão saudável do seu cachorro. Apenas não exagere, você pode dar fígado para o seu cão com moderação. É uma proteína animal rica em nutrientes que dará ao seu cão as vitaminas e minerais de que ele precisa. Se você não sabe como o seu cão reagirá ao comer fígado, dele pequenas quantidades no início e já deverá ser o suficiente para nutrir seu cachorro. Cães podem comer fígado cru? Sim! É seguro alimentar seu cão com fígado cru, desde que ele já esteja acostumado a uma dieta de alimentos crus e que você compra em algum lugar seguro e confiável. Pois existe o risco de alimentar o seu cão com alimentos crus. Isso ocorre devido ao risco da carne conter bactérias nocivas à saúde como salmonela e campilobacter. Filhotes de cachorro podem comer fígado, fígado? Como os filhotes são tão pequenos, é melhor evitar dar fígado. Fale com o seu veterinário antes de oferecer ao seu filhote. Por que é bom para os cães comerem fígado? As carnes de órgãos como o fígado são repletas de nutrientes. O fígado bovino, por exemplo, tem 6 vezes mais ferro, 23 vezes mais cálcio e 1.200 vezes mais vitamina D do que a mesma quantidade de carne moída. Entre seus nutrientes mais importantes estão 1, vitamina A e esse antioxidante que ajuda na visão e no funcionamento saudável do coração, rins e órgãos reprodutivos. 2, vitaminas B e ácido fólico, nutrientes como riboflavina, B2 e folato, B9, desempenham um papel essencial no crescimento e função das células do corpo. Eles também podem ajudar a prevenir a fadiga e anemia. 3, ferro. Esse mineral transporta oxigênio para as células do sangue, regula a temperatura do corpo e ajuda na função cerebral. Aumentar o consumo de ferro pode melhorar a força e a resistência de um cão. 4, cobre e zinco. Esses minerais são essenciais para os ossos, as articulações, pele, telagem e imunidade do seu cachorro. 5, vitamina D é um nutriente de vital importância para a função imunológica. Ajuda a proteger contra o câncer, doenças autoimunes, infecciosas e nos ossos. Se compararmos 100 gramas de carne moída magra com 100 gramas de fígado bovino, teremos 6 vezes mais ferro, 23 vezes mais cálcio, 2 vezes mais miacina, 16 vezes mais vitamina D, 100 vezes mais cobre, 5 vezes mais colina, 20 vezes mais zinco, 260 vezes mais magnésio, 6 vezes mais fósforo, 1.200 vezes mais vitamina A, 1.300 vezes mais manganês, 1 terço da quantidade de gordura total, 1 terço da quantidade de gordura saturada. Qual é o tipo de fígado mais nutritivo para os cães comerem? Temos dois tipos de fígado, o de frango e o de carne bovina e você pode encontrar na maioria dos açougues. Ambos os tipos de fígado estão cheios de vitaminas e minerais essenciais, proteínas e ferro e são relativamente baixos em calorias e gorduras saturadas. Os dois tipos de fígado são excelentes opções para você adicionar um toque nutricional à alimentação do seu cão. No entanto, se você puder escolher um sobre o outro, vá com o fígado bovino. Comparado com o fígado de galinha, é mais baixo em calorias e gorduras e mais rico em vitaminas B2, B12 e A. Também tem quase 20 vezes mais cobre que o fígado de galinha, um mineral que suporta as funções do cérebro, coração e pele e que o corpo não produz naturalmente. Se você tem um cão que precisa de mais proteína, selênio ou ferro, o fígado de galinha pode ser uma opção melhor. Esta carne de órgãos tem cerca de duas vezes mais selênio e ferro que o fígado bovino e aproximadamente 4 gramas a mais de proteína por porção. Qual é a melhor maneira de preparar o fígado para alimentar o meu cão? Preparar o fígado para o seu cão em casa é mais fácil do que você imagina. O fígado pode ser feito na frigideira ou assado no forno. Pegar uma porção de fígado, colocar na frigideira untada com azeite ou óleo de coco, deixa dourar ou coloque uma porção de fígado em uma assadeira e asse no forno por mais ou menos 15 minutos a 180 graus. Ao preparar o fígado para o seu cão, evite adicionar manteiga, sal ou quaisquer outros temperos. Depois de cozido, pique o fígado em pedaços pequenos e ofereça para o seu cachorro. Você pode oferecer como petisco. Vai devagar. Se o seu cão não está acostumado a comer fígado, comece devagar. Como o fígado é muito rico em nutrientes, pode causar dores de barriga ou fezes moles. Então, comece oferecendo porções pequenas para o seu cachorro. Comece com uma colher de sopa algumas vezes por semana para um cão de tamanho médio. Fique de olho na reação dele. Se você ouvir a barriga roncando ou ver fezes moles, alimente um pouco menos de fígado até que seu sistema digestivo se adapte. Duas razões para não alimentar seu cachorro com fígado. Existem duas razões para você não exagerar ao oferecer o fígado para o seu cachorro. 1. Toxicidade do cobre. Se você tem um cachorro da raça terrier, não exagere no fígado. Existem alguns cães que têm problemas com o metabolismo do cobre. O fígado é rico em cobre. Terriers são geneticamente menos capazes de excretar cobre. Outras raças suscetíveis à toxicidade do cobre incluem dobermans, dálmatas e labrador. 2. Excesso de vitamina A. O excesso de vitamina A pode causar danos ao fígado e descansificar ossos e dentes. Conselhos finais. Dado com moderação, o fígado bovino é um ótimo alimento para o seu melhor amigo. Tem um conjunto adicional de nutrientes, incluindo o ferro, que é essencial para o seu cão ser saudável. Em vez de comprar comida de cachorro cheia de conservantes e repleta de carnes misteriosas, é mais saudável comprar fígado bovino fresco de açougues confiáveis, cozinhá-lo e servir ao seu cão. Esse foi o vídeo de hoje, Almiguinhos. Espero que tenham gostado do conteúdo. Conte-nos nos comentários. Você já incluiu o fígado nas refeições do seu cachorro? Deixe-nos saber que outros alimentos de humanos são bons para cães e que você adora compartilhar com o seu peludinho. E sinta-se à vontade para compartilhar o vídeo com seus amigos que vão adorar essas dicas. Gratidão por dedicar o seu tempo assistindo os vídeos do canal Joypet. Lambeijinhos e até o próximo vídeo!